Com o grande aumento do número de casos de dengue em todo o país, Superior Tribunal de Justiça reforça cuidados na Corte e lança campanha de prevenção. O grande aumento do número de infecções por dengue no Brasil tem sido preocupante. Segundo dados do Ministério da Saúde, apenas neste ano já foram notificados 395.103 casos prováveis da doença. E na análise do coeficiente de incidência, o Distrito Federal lidera o ranking, com 1.733 casos por 100 mil habitantes. E para evitar a proliferação do vírus, o Superior Tribunal de Justiça reforçou os cuidados em todas as unidades do tribunal e lançou também uma campanha de prevenção. Várias medidas estão sendo tomadas, como inspeção em calhas, caixas e espelhos d'água, fosso de elevadores. Também está sendo realizada a aplicação de inseticida nas unidades que notificam a presença de mosquitos. E ainda o uso frequente de solução com água sanitária em plantas que possam acumular água. A campanha educativa conta com informativos com orientações de cuidados que devem ser tomados no dia a dia em todos os ambientes para evitar a formação de focos do mosquito que transmite a dengue. A prevenção é a única forma de combater este vírus e atitudes simples podem salvar muitas vidas.